Deus seja louvado, já estamos ao vivo, direto aqui do Templo Maior, aqui na nossa sede, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muita chuva, muita chuva, energia acabava, volta, está acabando, voltando, mas graças a Deus, graças ao poderoso Espírito Santo, conseguimos entrar ao vivo aqui, a internet deu uma firmada, estamos ao vivo para mais uma oração, mais uma oração forte, hoje eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pelo seu lar, quero orar, quero interceder pelas pessoas próximas de você, então já prepara aí o teu coração, vamos fazer uma live mais rápido, em virtude da chuva, entramos um pouquinho mais tarde, mas já compartilha, já clique aqui no aviãozinho, já compartilha, já não perca tempo, já convida aí algumas pessoas para estar conosco, porque nós vamos fazer uma live rápido, porque a energia aqui na região está muito estável, choveu muito, muito raio, ainda está chovendo, muito raio, uma tempestade grande, mas, graças a Deus, conseguimos entrar aqui para orar por você, porque esta oração das três horas da tarde é uma oração importante, vou te explicar, talvez você não saiba, porque a oração das três horas é uma oração forte, é porque a oração das três horas da tarde, em algumas traduções diz nona hora, que é três horas da tarde, foi aonde era o horário que os apóstolos subiam para o templo para orar, não sei se você já ouviu a passagem, aonde eles estavam indo orar, eles encontram um paralítico, e a Bíblia frisa bem, que eles encontraram aquele paralítico à nona hora, às três horas da tarde, então a Bíblia relata que este horário é um horário de milagres, é um horário onde o Espírito de Deus tem atuado fortemente, por que bispo, este horário? Vou te explicar, se nós seguimos o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus sendo crucificado, a Bíblia lá também relata, que mais ou menos a hora que Cristo foi crucificado, foi às quinze horas da tarde, às quinze horas, três horas da tarde, e a Bíblia diz que foi naquele momento que o véu se rasgou, então é um horário específico, um horário de oração forte, um horário onde o Espírito Santo de Deus marca o horário que foi rasgado o véu, e nós passamos a entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, então por isso que é importante a gente orar nesse horário, ora aqui para mim, eu quero deixar aqui uma palavra para você, eu creio que você já compartilhou, muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que está no livro de Marcos, no capítulo de número 3, no versículo 27, vou orar pela sua família hoje, vou clamar por elas, presta atenção, a Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 27, a Bíblia diz assim, nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte, e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, então consegue saquear, a casa, aqui Jesus contando uma parábola, a primeira parábola que ele conta aqui no livro de Marcos, ele fala desse homem forte, homem forte, ele está dizendo, que é quase impossível, você entrar numa casa, aonde esta casa, ela é comandada, ela é guardada, por um homem forte, pega a visão, quanto Jesus diz aqui, que para entrar nesta casa, precisa amarrar esse homem forte, aqui Jesus estava falando de Satanás, existe muitas casas, existe muitos lares, pega a visão, existe muitas casas, existe muitos lares, que quem controla a casa, quem controla a família, é este homem forte, chamado Satanás, então Jesus disse assim, olha, é impossível você, brigar com este homem forte, enquanto ele estiver controlando as mentes, quanto ele estiver no controle da casa, porque existe muitos lares, preste atenção, existe muitos lares, existe muitas famílias, que quem controla aquela família, aquele lar, não é Deus, é o diabo, é aquela casa, aonde, aonde é a casa, é de briga, parece ringue, já viu, ringue, aquela casa, é uma casa, aonde não tem paz, a casa, é onde uma casa, que todos, todas as, todos da casa, são pessoas nervosas, não tem respeito, não tem respeito, entre filhos e pais, entre mãe e filhos, entre marido e esposa, aquela casa, é uma casa de bate boca, aquela casa, é uma casa de escassez, aquela casa, aonde esse homem forte, que comanda, aquela casa, é uma casa, aonde as pessoas, soando doente, soando enfermo, as pessoas, soando amarradas, travadas, a vida, nada vai para frente, dá um passo, e volta dez, né, começa até bem, mas anda para trás, por quê? porque quem comanda a casa, é esse homem forte, então Jesus disse aqui, ei, olha aqui, preste atenção, Jesus disse, aqui no versículo 27, exceto, se primeiro, amarrar o homem forte, Deus está querendo dizer o seguinte, para você vencer, para você vencer, para você vencer, para você vencer, numa casa, onde a casa está sendo reinada, pelo satanás, somente, você vai começar, a vencer aquela batalha, no dia, na hora, que você amarrar, olha aí, está escrito aqui, amarrar, o homem forte, o que que é amarrar, um homem forte, quando você amarra, uma pessoa, você amarra os braços, se você conseguir, através da fé, se você conseguir, através, da palavra de Deus, da oração, da busca, incensante, por Deus, você vai conseguir, atar, as mãos, e os braços, de satanás, e com isso, você vai, impedi-lo, de atuar, dentro desta casa, por isso, que Jesus disse, primeiro, você tem que amarrá-lo, primeiro, você tem que, neutralizar, porque o diabo, ele tem poder, também, é limitado, mas tem poder, então, somente, através, da fé, da oração, da busca, incensante, pela palavra de Deus, você vai conseguir, então, preste atenção, eu vou orar, e vou pedir, ao Espírito Santo, que ele vai visitar, a sua casa, o seu lar, ou a casa, desta pessoa, que você está representando, talvez, se fala, bispo, não é a minha casa, mas é a casa, da meu filho, é a casa, do meu neto, é a casa, da minha mãe, né, e esta casa, realmente, quem manda lá, é esse homem forte, mas, nesta tarde, de terça-feira, o poderoso Espírito Santo, vai, enviar anjos, para, neutralizar, amarrar, esse homem forte, que está, sariandando, está, pintando, e bordando, dentro desta casa, mas, em nome do Senhor Jesus, hoje, Deus coloca, um ponto, ou, um ponto no i, nesta casa, mas, Deus vai mudar, essa situação, em nome, do Senhor Jesus, você crê, você crê, ou não você crê, você crê, que nesta tarde, olha aí, pega a visão, Marcos, capítulo 3, versículo 27, anote aí, você crê, que nesta tarde, através da fé, através desta oração, Deus, estará, neutralizando, amarrando, os braços, a força, a atuação, do inimigo, na sua vida, na sua casa, na sua família, você crê, você crê, então, você escreve, aí embaixo, aí, eu creio, eu creio, que o Deus, que eu sirvo, ele é mais poderoso, para, neutralizar, amarrar, as forças, de Satanás, contra a minha casa, contra a minha família, olha para mim, para a gente orar, porque, quanto, o inimigo, preste atenção, versículo 27, quanto, esse homem, forte, que é Satanás, ele, é neutralizado, aí, você, consegue, começar, a vencer, dentro desta casa, porque, aí, a palavra de Deus, vai começar, a reinar, a fé, vai começar, a comandar, Jesus, vai ser o centro, da sua família, Jesus, vai ser o centro, da sua casa, amém, amém, ou não, amém, então, você aprendeu, enquanto, enquanto, o homem, forte, não, for neutralizado, esta casa, não melhora, mas, eu creio, que Deus, a partir de hoje, está, neutralizando, e, eu tenho certeza, que, as coisas, vão melhorar, aí, vão, vão melhorar, as coisas, vão melhorar, daqui, para frente, e, esta guerra, esta briga, esta contenda, esta perturbação, Deus, fala comigo, que tem lá, que está perturbado, pessoas, que estão ali, estão perturbadas, da ação do maligno, mas, vai cair, por terra, hoje, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, amém, feche os teus olhos, que o bispo, vai orar, agora, por você, pela sua casa, e, pela sua família, feche os olhos, coloque assim, a mão no coração, porque, quando eu estiver orando, os anjos do Senhor, os anjos do Salmo 91, eles vão estar atuando, eles vão estar, trabalhando, em prol, da sua casa, em prol, da sua família, feche os teus olhos, e ore comigo, porque Deus, está, neutralizando, ataques espirituais, contra você, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, mais uma vez, nós entramos, Senhor Deus, nesta tarde, em oração, estamos, formando, uma corrente, de oração, nesta tarde, tarde, Pai, tarde, chuvosa, precisamos, tivemos que entrar, mais tarde, mas, muitos, Senhor Deus, que precisa, que necessita, que careça, está aqui, Pai, eu quero pedir, que nesta tarde, como a palavra, está aqui, escrita, que esta palavra, ela possa ter poder, 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 na vida, das minhas ovelhas, na vida dos seguidores, na vida das pessoas, que tem buscado, ao Senhor, constantemente, aqui, neste ministério, aqui, nesta live, Pai, eu creio, porque está escrito, se eu pedir, o Senhor concede, se eu bater, o Senhor abre, nesta tarde, estou pedindo, junto, com, os fiéis, que estão, nesta live, Pai, quero pedir, que o Senhor, visite, esses lares, visita, esses lares, aqui, representados, meu Deus, pela, a Márcia, esses lares, aqui, representado, pela Nadir, os lares, representado, aqui, pela Fátima Fernandes, esses lares, representado, pela Aldenora Dantas, pela Lorena, Souza, Pai, aqui, elas estão, meu Deus, aqui, ela, estão, eles estão, elas estão, nós estamos, Espírito Santo, estamos, aqui, nesta tarde, pedindo, ao Espírito Santo, de Deus, que, envia, anjos, anjos, de guerra, anjos, poderosos, anjos, que, vão, lutar, em favor, desta casa, em favor, desta, família, Deus, amarra o valente, amarra, esse homem, forte, que, simboliza, aqui, Satanás, a tua palavra, diz, estou, rupiando, porque, Deus, está, fazendo, algo, aí, na vida, de vocês, Deus, está, fazendo, algo, na casa, de vocês, Deus, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, disse, quanto, o valente, for amarrado, quanto, esse homem, que, tem, levado, para dentro, desta casa, briga, destruição, tem, levado, escassez, tem, levado, enfermidades, a tua palavra, diz, quanto, ele, for amarrado, esta, casa, voltará, a ter, paz, esta, casa, voltará, a ter, prosperidade, esse, lá, voltará, a ter, saúde, então, eu, te, peço, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, como, está, escrito, aqui, amarra, esse valente, o Senhor, pode, muito mais, os anjos, do Senhor, tem, todo o poder, para, neutralizar, esse, ataque, espiritual, que, tem, acontecido, nessas, famílias, aqui, representada, Deus, eu, dou a ordem, agora, em nome, do Senhor, toda, força, maligna, todos, os ataques, contra, tua casa, e, contra, tua família, vão, ser, neutralizar, agora, já, em nome, de Jesus, porque, Senhor, Deus, confirma, que, nenhuma arma, erguida, levantada, proferida, contra, essas, famílias, vão, prevalecer, eu, creio, que, os anjos, já, estão, amarrando, o valente, depois, do valente, amarrado, os anjos, do Senhor, vão, dar, ordem, através, de Cristo, para, que, eles, saiam, vão, embora, desapareça, desta, casa, pega, toda, bagagem, pega, toda, contendo, toda, briga, toda, tragédia, toda, escassez, toda, doença, em nome, de Jesus, e, sai, desta, casa, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, e, você, diz, amém, e, diz, graças a Deus, e, diz, aleluia, levanta a mão, assim, isto, levanta a mão, e, diz, assim, nesta, tarde, vamos lá, mais forte, nesta, tarde, fala, assim, o Senhor, meu Deus, amarrou, o valente, e, expulsou ele, da minha casa, da minha família, em nome, de Jesus, declara, assim, com a sua boca, vai, fala, assim, a partir de hoje, na minha casa, terá paz, declara, na minha casa, terá paz, terá saúde, terá prosperidade, em nome, de Jesus, levanta a mão, e diz assim, a partir de hoje, o que reina, aqui dentro da minha casa, é o amor, é o amor, do nosso Senhor, Jesus Cristo, toma posse, ovelha, toma posse, seguidor, toma posse, você aí, internauta, porque eu tenho certeza, que Deus está fazendo algo, algo, nesta terça-feira, algo, Deus está mudando, e com o passar do tempo, você vai ver, verdadeiramente, que a paz, que você tem buscado, a saúde, a prosperidade, vai chegar, na tua vida, na tua casa, e na tua família, para sempre, vai ficar aí, para sempre, amém, 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 e graças a Deus, escreva amém, aí embaixo, como fez aí, a obreira, cooperadora, Lorena, ali do Jardim Novo Mundo, isto, escreve aí, está certo, olha aqui para o bispo, quanto você deixa o amém, aleluia, não duvide, jamais duvide, do poder, desse Espírito Santo, jamais duvide, da força, que tem esta palavra, para mudar, a situação, tá bom, nós vamos ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, o bispo, hoje, vou estar indo, no interior de Goiás, né, vou fazer ação, ação social, vou levar um monte de roupa, roupa, vou levar um monte de calçado, hoje nós vamos distribuir, muita roupa, muito calçado, em uma de nossas congregações, é, muito, vamos fazer, é o mês de dezembro aí, esse mês, de final de ano, de final de ano, estamos indo visitar, a igreja, e vamos levar, as roupas, calçados, e o bispo vai fazer, uns flashes lá, e vai colocar aqui, para você se alegrar, a Bíblia diz que nós devemos, se alegrar, com aqueles, que também, se alegram, tá certo, olha, eu tenho certeza, que a paz, que você estava buscando, chegou hoje, na tua vida, amém, faz assim com a mãozinha, faz assim com a mãozinha, para me abençoar, o seu dia, abençoar, esse resto de dia, e também abençoar, a noite, que daqui a um pouco, já está, caindo, o bispo vai, para o interior, mas, volto a tempo, de fazer a live, das, 23 horas, que é a live, da oração, da noite, tá bom, faz assim, com a mãozinha, de abençoado, quem é abençoado, faz assim, isto, está abençoado, está, está abençoado, o amor de Deus, a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a paz, do Espírito Santo, de Deus, esteja com você, com a tua casa, e com toda, a sua família, fecha a mão assim, e diz amém, estamos juntos, estamos misturados, no reino dos céus, o bispo volta, às 23 horas, com a oração, da noite, horário diferente, para alcançar, coisas diferentes, é a oração, das 23 horas, até lá, um beijo, grande, para todos vocês, tchau.